Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês esses três reparador de pontas que eu gosto muito de usar, faz muito tempo que eu uso e eu vou mostrar para vocês a finalidade que eles têm cada um da sua maneira, tá? Esses três reparadores de ponta, eles são da Avon óleo de tratamento capilar hidratante, nutrição completa, formulado com a perfeita combinação dos óleos de argã e coco, além de nutrir e selar a cutícula do seu cabelo. Hidrata instantaneamente os fios, deixando os irresistíveis ao toque. Deixa com aparência saudável desde o primeiro uso. O cabelo fica macio, leve e sem fris. Reparador de pontas Argan Avon, nutrição completa, 30 gramas. Ótima opção para finalização e recuperação da hidratação instantânea. Contém uma unidade de 30 ml de reparador de pontas Argan. cabelos nutritivos e macios desde o primeiro uso. Enriquecido com óleo de argã. Esse é Serum de tratamento finalizador. Ele é de nutrição completa, sela a cutícula e nutre profundamente os fios, deixando os brilhantes sem fris e visivamente mais macios desde o primeiro uso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês curte, compartilha e se inscreva, você que não é inscrito no canal. Ative o sininho de notificações, para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, mostrando esses três reparadores de pontas da marca Avon. Eles têm esse bico dosador aí. Você coloca na mão de duas a três gotinhas, mexe bem a mão e passa no cabelo, do meio às pontas. E o que sobrar, você coloca em cima, assim, do cabelo, para abaixar o frizz. Então, é isso, pessoal. Eu vim falar para vocês desses três reparadores, que são muito bons. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E eu fui... Fiquem com Deus.